Vamos chamá-lo agora, o grande, o maior, o maioral, Ronaldo Esper! Pode entrar! Aê! Nossa! Maravilhoso! Venha, Ronaldo! Gente! Ronaldo, você está um luxo! Você está lindos! Senta aqui pra te ouvir. Eu já conheço da outra vez, né? Sim, a gente já esteve juntos. Senta aí pra eu te ouvir, Ronaldo, por causa do microfone. E seu lindo, você está... Sabe quem você está me lembrando? Nem Mato Grosso. Ah, muita gente me compara com ele. É mesmo, Ronaldo? Pena que eu não tenho aquela voz, né? É, mas tem essa voz enlouçada. Mas você tem outros talentos. Como você falou? Sua voz é impostada. É, é uma coisa que você sabe que é uma coisa que eu descobri agora, depois de velho, não, maduro. Isso. Todo mundo fala... É engraçado que tem gente que me reconhece pela voz. Isso. Eu estou de costas. A pessoa fala, você é o Ronaldo Esper? Olha. Aí eu falo, é... Sou, né? Fazer o quê, né? Eu gostei do... Você gosta de tirar foto? Camila. A Camila, né? Camila, psicopata. Prazer. É... Uma honra estar com você. Estou até nervosa. Primeira vez que eu fico nervosa, gente. É mesmo? É uma honra estar com você aqui. Eu também estou nervosa, mas estou disfarçando bem. Imagina, eu adoro isso. Você adora, né? Ainda mais estando aqui no Chopin... Eu falava francês, é chupim, né? Chupim. Chupão. Pensei em francês. Desculpa. Falar em francês é... Chopão. Mais chique. Muito bem. Ronaldo Esper aqui com a gente hoje. Ah, e hoje a gente vai fazer o quadro mais famoso, que são as agulhadas do Ronaldo Esper. Quer dizer, mais famoso, não sei de onde, mas que fez sucesso durante muito tempo e que deveria estar no ar ainda. Muito mesmo. Porque era segundo lugar, que era dia de jogo de futebol na Globo, e eu fazia, e a madame lá não estava com essa bola toda. Nem eu, porque eu... É ela que me chamou. A Luciana que me chamou. Quando o... Não começa a passar bilhetinho aqui pra mim, hein? É ela que me chamou, porque foi assim... Você brigou com a Luciana depois? Não. Nem agora. Eu fui chamado antes pra lá, pra substituir da noite pro dia o Clodovil. Que ele brigou lá com aquelas coisas, que a outra ia acabar fazendo filme pornô, a outra era amante do dono. Aí... Sempre tudo muito tranquilo. Aquelas coisas que ele fazia, né? E aí a Luciana mandou me chamar e me colocou direto no ar. Não teve nenhuma preparaçãozinha? Nenhuma. A Mônica Pimentel me chamou, fui contratado e quarta-feira você vem. Tudo bem, eu fui. Aí eu subi no palco, nada. A diretora não veio falar comigo, nem nada. Porque o quadro já tinha sido feito antes, na Gazeta, com a Cátia Fonseca. Ah, entendi. E ela tinha visto. Mas na Gazeta não tinha tanto brilho, porque... Sei lá, né? É... Tem coisa que não tem brilho, né? Hoje nós vamos falar de coisas que não tem brilho. Não tem brilho. É. É. Você tá com um casaco todo canadense, né? As folhas do Canadá. É lindo esse casaco, hein? Belíssimo. É, Sunset Boulevard. Você gosta do Canadá? Nunca estive lá, mas... Você nunca esteve no Canadá? É, mas me dá sempre... Quando fala de canadense, eu não sei porque que eu lembro de escoteiro. É. Escoteiro, urso. Escoteiro, é. Não é? Sim. Você acha que eu vou pro lugar que tem escoteiro? Imagina. Né? Aquela bolsinha. Aquele negócio de fazer um bem por dia, não é? Como é que é? Faça um... Faça... Como que é? É, faça um bem por dia. É. Tem que fazer, obrigatoriamente. Faça uma pepeta por dia que tá tudo bem. Acabou. Quer coisa melhor que isso? É, um copo de água, né? Não se nega a ninguém. Exato. Que horror, meu Deus. Gente! Olha, a gente continua aqui com o chupão. Minha câmera é aquela? Isso, fala lá. Oi, tudo bem? Tô aqui na Metropolitana. Chique como sempre. É, pois é. Não sei porque que a Metropolitana não me chama, né? Você quer trabalhar aqui? Adoraria. Olha, já pensou? Adoraria. Ah, não me tá com a gente. Você já pensou um programa a outras horas da noite que eu pudesse falar tudo? Seria espetacular. Gente, sabe quem acabou de invadir os nossos estúdios? Quem, Bebe? A Arlequina. É, delícia. Aquela mesma que anda junto com o Coringa. Mas ela veio pra trazer uma novidade que é um verdadeiro delírio. Beta, o hidratante labial da bolinha, agora tem uma versão exclusiva da Arlequina. É a sua hora de dar um show, sim! Porque além de hidratar Beta, Arlequina ainda deixa um tom maravilhoso de vermelho nos lábios. E o aroma, gente, delirante de maçã do amor. É uma delícia, gente. Você tá esperando o quê? Compre agora mesmo o seu Beta Arlequina e realce o seu melhor lado. Já venda nos e-commerces da marca Beta Arlequina. Mostre quem você é de verdade. Beta Arlequina. Olha, a Freebrains mandou... Design, hein? É, a Freebrains mandou um kit pra você. Ah, muito obrigado. Exatamente, tem vários produtos aí. Legal, muito obrigado. Freebrains. Freebrains, exatamente. São marcas mais livres, né? É, são boas. Você pronuncia Brand? É Brand. Que horror. Marca. É Brand. Brand. É Brand. Esse Ronaldo. Esse Ronaldo. Olha, me disseram que queria assim, né? Hoje. Então eu vim, né? Muito bem. Vocês notaram o negócio? Que agora tem uma mania de tirar a medida de coisas, né? E o Hulk tirou a medida do nariz, você viu? Sim. Ah, foi. A gente noticiou aqui. Agora eu não sei se estão mostrando aí no ar. Eu queria fazer uma comparação entre o Hulk e o Mion. Então, e vou falar também da parte artística, né? Mas o Mion tá um filé mignon, hein, gente? O homem tá... Você viu? Você pegaria? Camila, você viu? Você pegaria? Imagina, olha só. Nossa, gente. É uma coisa. E... Não, mas tem... Engraçado. Depois eu vou contar uma coisa que pouca gente sabe. Eu fiz... Ele trabalhava na Record quando eu tava lá. Ah. E uma vez eu fui no programa dele vestido de mulher. Mas eu fui chiquérrima. Ah, óbvio. Eu fui assim, Camila, eu fui com uma roupa maravilhosa. Não, muito simples. Só que eu tava com um casaco de visom autêntico, joias autênticas. Ele se assustou comigo. E eu não faço isso habitualmente, né? Por que você tá me olhando assim? Deus é. Deus é. Mas olha, então é assim. Comparar essa história de nariz de Mion e nariz de Hulk é meio ruim, né? É tipo comparar pipi. Eu acho que a gente poderia... É, exatamente. Eu acho que a gente poderia fazer um concurso, né? De nariz ou de pipi? Não, de tudo. De tudo, não. Aliás, Ronaldo, você tem um nariz grandinho. Tenho. Não, tudo bem. O que que isso significa? Não sei. É a Disney, né? Não sei. Não sei. Mas isso aí é mito, viu? É? É mito. É pequenininho. Ah, eu já entrei em cada um. Tá. Vamos tocar música aqui na Metropolitana. A gente continua no canal Chupim do YouTube. Vai lá. Gente, vamos começar o quadro... Alfinetadas. As agulhadas. Agulhadas do Ronaldo. O bar todo já tá louquinho. Ele achou interessante a última frase. Aonde que eu vou ver? Vai aparecer no telão também. Ah, no telão. É, vai aparecer. A gente vai começar primeiro com uma apresentadora, que é a Valéria Almeida. Coloca aí. Olha, a Valéria Almeida ainda não é muito conhecida. É uma menina que tá parecendo... É Globo, né? Encontro. Encontro. E... Ah, encontro. É da Globo. E esse encontro com a Patrícia. Ela fez essa... Essa... Esse ensaio aí em New York. Mas eu queria que eu mostrasse... Dá pra mostrar junto a outra foto? Junto. Tem mais uma, né? É. É. Então, olha se isso daí... Se uma mulher como aquela que vocês viram antes, com aquele corpo, com aquela postura, com aquele chique, pode depois vestir um negócio como esse daí. Um monte de pano de prato, amarrado, uma coisa horrível. Eu acho que dá a impressão, Camila, que algumas mulheres não querem mais atrair homens, se bem que essa até não tá como aí. Mas é um horror. Elas estão destruindo o mito do feminino. Olha que roupa é essa. Tá feia, né? Eu gostaria de deixar também claro, o Beb, que eu não sou um crítico de pessoas, nem de talento. Pra mim, não me interessa. Me interessa só a roupa. E eu fiquei muito mal visto. Porque todo mundo dizia que eu falava mal da pessoa. Eu falei mal dela? Não, só do look dela. Eu tô dizendo que a outra roupa dá pra mostrar de novo? A outra... A outra roupa é... É bonita. Favorece muito mais... Olha, aí está uma mulher, entende? Agora, aquela outra lá, já viu, né? Triste. Vamos passar, então, agulhada nela, né? Agulhada na segunda roupa, né? Agulhada nela, na segunda roupa, gente. Essa moça tá fazendo muito sucesso? Tá, ela tá num crescimento profissional muito grande, Ronaldo. Ah, que bom. Eu vejo muito pouco televisão. Agora, número dois, Isabela Fiorentino, modelo e apresentadora. Gente, eu já vi coisa na vida, mas olha, essa aí... Olha só. É aquilo que eu tava falando. É destruir o mito da mulher, né? É. Porque não parece aqueles negócios que velho usa? É, como é que chama? É fralda? É fralda... Fralda geriátrica. Fralda geriátrica e cheia, né? E cheia. E cheia. Usufruiu a fralda. É. Usufruiu a fralda. A Isabela é uma modelo da velha guarda, não é? Sim. E que também, é... Vocês assistiram O Vento Levou? Sim. É, o grande filme. Muda. Eu já falei, Bebe. É. Agora... O Vento Levou. Quem é essa Kate aqui? Kate Blanchett. Ah, essa mulher é de Chiquelma, olha aqui. Como? Kate Blanchett. Blanchett. É uma atriz maravilhosa. Maravilhosíssima. Kate Blanchett. Olha como ela está vestida. Ela é uma senhora e a roupa é uma roupa bem moderna e não tem aquele ar deprimente de coisa fantasiosa, assim, por nada. Essa mulher é muito chique e tem um talento muito grande. Essa roupa pode parecer estranha, mas essa mulher tem quase 60 anos. É um exemplo. Mas também, se a senhora não tiver esse corpo, essa coisa, não faça. É. Que não vai ficar bom. Muito bem. Ela fica, então, dentro do Bem Vestido. Bem Vestido. Passou no teste. E é uma grande atriz. Ah! O Ronaldo aprovou, velho. O Bebe, você precisa assistir os filmes da Kate Blanchett. Eu não tenho tempo de assistir filme. Puxa na internet. Nossa! É uma coisa maravilhosa. É uma atriz maravilhosa. Ela fez, acho que Shakespeare, apaixonado, não foi? Sim. E tem um filme que ela faz, a Elizabeth I, da Inglaterra, que era aquela louca. Uhum. Mas era uma mulher que dava muito valor ao luxo e a tudo. Era uma coisa muito luxuosa. Se vocês vissem o guarda-roupa daquele filme, Camila... Você assistiu esse filme? Sim. Elizabeth I. Inclusive, ela estava mais jovem também. Sim. Nossa, era uma coisa desbundante. É do Netflix, aquele... Eu não sei se tem no Netflix. Está no Netflix esse filme? É uma série. Não sei, porque eu não vejo isso aí. Bom. Vamos então, parabéns, Kate. Vamos agora para a número quatro, a rainha do pop, que o Tutu ama, foi no show no Rio de Janeiro, Madonna. Pois é. A Madonna, eu coloquei essa foto aí, ela está saindo do enterro do irmão. Porque a gente tem uma visão da Madonna muito frívola. muito de fantasia, de uma coisa meio carnavalesca e tudo mais. Aí você vê que ela é uma mulher que tem sentimento. E ela não se dava com esse irmão. Coloca o S. Ele falou mal dela. Ela não se dava. Ô Murilo, por favor. Ele falou mal dela e ela está aí mostrando que é a irmã. E você vê que é um sentido verdadeiro. Ela não está interpretando nada aí. E eu gostei muito dessa roupa aí também, para ir no enterro, né? Chique, né, Manoel? Lógico. Muito bem. Ela fez um ensaio nesse enterro. Vocês já repararam que no Brasil esse negócio de enterro e de velório virou uma vacalhação? Eu não vou ir em velório sem paletó, de braço de fora, bermuda, de camiseta. É um horror. É. É um horror. É, Brasil, não é bem? Você vai muito em velório ou não? Não, eu evito, mas... Eu não gosto. Não, mas às vezes você é obrigado aí. É. Eu acho que... Você foi no velório do Clodovil? Foi... Não, não, do Clodovil, não. Fui do Denner. Ah, do Denner. Do Denner. Que, aliás, eu acho que foi... É. O Clodovil foi... Eu fui logo para a televisão, acho que vocês lembram, para dizer que ele foi assassinado. Vocês lembram disso? Eu fui no Google. Uhum. E depois a empregada dele também confirmou. Agora, eu não vi, não sei. É uma intuição que eu tive. E o Denner, eu acho que foi o primeiro vítima no Brasil de AIDS. Hum... É, tem um tenso. Nossa, Ronaldo. É. Caramba. Hum. Muito bem. Bom, vamos então para o número cinco. Agora, é... Também não sei falar o nome dessa aqui, gente. O nome é sempre Johnny, Dayone. Johnny Warwick. Johnny Warwick. Você é maravilhosa. Mulher, 76 anos. Olha... Você conhece todo mundo, hein, Bartô? Olha... Essa mulher canta que dói, cara. Ela tá de chorado. Nossa, você não conhece isso daí? Belíssimo. What do you... What do you get when you fall in love? Ah, sim, sim. You get a lot of... Ela que canta, né? Essa mulher morou no Rio de Janeiro, que período. Olha... Bom... Eu coloquei a Warwick aí, não para falar mal. Olha, isso é uma roupa ideal para uma senhora. E esse corte de cabelo também. Porque existe aqui também no Brasil aquela história do cabelão, né? O cabelo grande. Você pode reparar que as mulheres mais velhas deixam o cabelo comprido, ainda põem a plique e sempre acajou, né? E... Mas ela... Ela deixou o cabelo branco. Ela deixou o cabelo branco. E tá maravilhosa de cabelo curto. E essa escapou de uma boa. Porque o Cláudio Viu andou dizendo que ia casar com ela e parece que ela tava embarcando na coisa. É mesmo? É. Você já imaginou, né? Você sabe de tudo, hein? Agora, eu tinha medo do seguinte... Como diz que não dá sorte fazer o vestido da noiva, quem vai casar com a noiva ou da noiva, que viesse pedir pra mim, né? Exatamente. Então, mas Deus já levou... Ela não, tá aí. Ela é pro filho forte. Você se arrepende de não ter se aproximado mais, ter uma amizade com o Clodovil? Não, nós tínhamos uma ligação de amor e ódio. É, eu lembro muito o ódio. O ódio eu lembro bastante. Que é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é amor e ódio. É. Né? E hoje eu entendo mais as coisas do Clodovil. Mas vocês têm de convir que o Clodovil foi uma pessoa desfrutada. Porque ele se dava ao desfrute. E no final ele virou o bobo da corte. Ele batia o bumbo e o Brasil inteiro dançava. Aí ele levou uma paulada lá em Brasília. Fazer o quê, né? A gente conviveu um pouco com o Clodovil e vinha aqui no Chupim. Ah, é? Temos fotos. É, o Chopin é um programa muito chique. Quando você fala Chopin, me dá um tesão, Ronaldo. É tão tesão, né? Ah, você sabe que hoje eu tava pensando em dar uma mais tarde. Vamos ver. Vamos pra Gisele agora. Grande Gisele. Então, a Gisele veio complementar o que eu disse na outra vez que eu estive aqui no Chupim. Que eu disse que ela só fica bem com esse tipo de roupa. Vocês podem reparar que essa mulher tá sempre de short e chinelo havaiana. Ainda pusemos a Ana Hickman junto com roupas de gala pra mostrar que essa senhora aí, a Gisele, ela não tem o touchê, o touchê pra... gostou? O touchê, o touchê, o toque, pra... quer dizer, eu acho até que ela tem, mas ela parece que ela tem o horror de roupa de festa. Então, é isso. Eu acho que essa mulher, Camila, eu li uma vez uma coisa que me descreveu bem. Ela é avara. Ela é pão duro. Pão dura. Porque, diz que ela, em Nova York, tava indo pro Metropolitan Museum, vamos daqueles bailes que dão lá. Que, aliás, me lembra depois, Bartô, falar. Tenho de falar isso. E ela estava com uma roupa lá, que ela deve ter emprestado em algum costureiro, e não tinha nenhuma joia. Ela não tem joia, não tem nada. Ela é básica. Ela parou numa joalheria e comprou um par de brincos maravilhoso. Você vê que ela não tá ligada no abier, na coisa chique, na noite coisa. O que eu queria falar pra, é o Bartô, o seguinte, essas festas do Metropolitan Museum, da dona Ana Winter, eu tenho horror dessa mulher. Da Vogue. Imagine, aquilo, diretora da Vogue, é uma espécie de uma dona de casa, sei lá. Bom, os bailes do Municipal do Rio de Janeiro, vocês são muito jovens. Eu ainda peguei o final. Eu ia aos bailes. Olha isso. Eu ia aos bailes. Gente, nós fazíamos o baile melhor do que o Metropolitan Museum. Mas é sempre assim, né, bem. O Brasil é aquela coisa. E também, essa moda hoje, um pouco, que até a gente discorda, era uma coisa que a gente já fazia aqui, há muito tempo. Agora, o Brasil nunca vai, nunca vai entrar na coisa. No circuito. É, no circuito. A não ser que seja redescoberto pela Inglaterra. Deu um pouquinho errado, é isso? Um pouco? E olha, não vai ter jeito. É. Muito bem. Vocês viram a capa da Veja? Uma revista como a Veja, que aliás, eu fui capa da Veja. Eu procurei a Veja pra trazer aqui. Se eu tô falando, não tô mentindo. O pessoal da Veja, a capa da Veja bota uma foto como essa, do presidente. Eu não sou lulista. Aliás, não estou aqui comentando política. O homem tá na pior, ele despega, bota um deboche desse, botaram outro deboche daquele apresentador da Globo. Dá uma olhada. Você acha que um... Ah, o Cid Moreira. O Cid Moreira. Não sei se vai aparecer aí. Você acha que você poria, na semana que ele morreu, a foto tem aí ou não? Tem do Cid Moreira, produção? Vai me falando aí. O homem tá nu, aí cortaram. Você quase vê a bunda dele. Gente, o homem morreu. Bartô, o homem morreu. Mas até respeito. Essa semana. Que absurdo. Respeito, gente. Aí, o Ronaldo Esper é que é isso, aquilo, papapá, 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 falar mal, nada tá bom. Mas não, se eu fosse diretor dessas revistas, eu não permitiria isso, entende? E mesmo a questão política aí, daquele senhor, é um momento muito dramático. Ah lá, você vê quase a bunda, ó. É uma capa da caras antiga essa. A presidência, vamos dizer, toda, tá vivendo um momento muito dramático. Não é momento de você debochar dessa forma. Tem razão. Vamos correr, senão não vai dar tempo. Próxima. Então, a Gisele ganhou... Como é que tá de audiência? Ganhou agulhada ou não? A gente não sabe, Bartô. Sabe. Eles vão falar daqui a pouquinho. Ganhou agulhada, a Gisele? Sim, foi agulhada. Então, agulha. A Veja foi agulhada. Boa. Agora, Zoe Saldana, é isso? Zoe Saldana. Zoe Saldana. Aí. Olha, essa moça tem um corpo... Bonito, né? Pra quem gosta de moda, que é o meu caso, é aquilo que a gente pediu a Deus. Igual da Camila. O homem não gosta muito, é um pouco mágoa. Ninguém gosta, mas modelo tábua pra mim é a coisa mais bonita. Mas o homem não gosta de... Camila, é de boca pra fora, viu? Porque... É, critica, critica, mas dá em cima, né? Mas quer comer, né? Mas quer comer. É incrível. Todos. É, eu ia falar... Ah, todos, todos. Pode falar? Pode. Às vezes dá a impressão que o homem só quer apenas um buraco... Ah, não, não é impressão, não. Não é impressão, não. Não é impressão, não. É um buraco pra chum dentro. Fica tranquilo. É, não é impressão, não. Qualquer mulher é bonita pra mim. Mas aí, o que acontece? Ela já tem esse problema de ser um tipo que o homem meio que recusa. Ainda, ela botou de novo, tá na moda isso daí, Camila? Essas, como é que chama, Bartô, você falou? Um negócio de velho. Fralda geriátrica. Fralda geriátrica, olha aí. E você acha que ela tá usando ali uma fralda? Não parece? Parece. Parece uma bexiga murcha, né? E cheia, e cheia. Uma bexiguinha murcha. Nossa, eu achei o vestido tão lindo. Você gostou? Ah, eu não gostei, não. Amei o vestido, achei... Mas olha, eu acho que cada um pode ter a sua opinião. Eu dou uma opinião geral. Sim. Porque essa coisa que a mídia de moda divulga é muito perigosa. Porque às vezes uma senhora mais AG, como se diz em francês, uma senhora mais AG, quer dizer, com mais idade, resolve botar isso, porque ela viu na foto. Então, precisa ter uma certa coerência, né? Verdade. Vamos pra próxima, então, então, a agulhada do Ronaldo. Oi, saudana. Sai, zoe, sai. Agora, Yasmin Martins Mendes. Olha, essa moça é um mistério, porque dizem que ela é uma atriz, ninguém aqui na rádio sabia quem ela é. Mas vamos convir. É a Carmen Marink Veiga, Rede Viva. É verdade. Só que, olha as mãos da mulher, olha o rosto. Se ela maquiar um pouco mais a la Carmen Marink Veiga, ela fica a própria. Só que ela vai levar uma agulhada. Tá tudo perfeito, o vestido, tudo. Agora, a sandália, a sandália não tem nada a ver. E ela tem pé bonito, hein? Não fica parecendo aquela... Geralmente, a mulher, a sandália, parece um cacho de banana. Tá indo. Querida, querida Yasmin, você, se quiser, pode superar a Carmen Marink Veiga. Eu nem sei de onde surgiu essa mulher. Agora, toma cuidado, um vestido como esse merece um sapato melhor, não uma sandalinha assim. Vamos pra próxima, Bruna Linsmeyer. Você viu a cara dela mesmo. Aí, ó, Bruna Linsmeyer. Olha, essa aí, eu não sei se aí bateu o vento ou ela fez o contrário. Porque nós já mostramos a fralda geriátrica pra bunda, a fralda geriátrica para a vagina. Vamos no popular pra falar outra coisa. Exato. Agora, eu nunca vi um negócio desse. O que ela tem aí nas costas? É uma capa. É uma mochila, né? Escondida. Você acha que isso daí... Ela sim tá com a fralda geriátrica. Camila, você acha que isso aí é vento ou é moda? Não, isso aí é um pesadelo. Desculpa, Bruna. Não dá. Não dá. Tá feio. Não dá. Essa tá bem feia, né, Ronaldo? É. Agora também, olha, você vê a revista... Parece aqueles tecidos bem vagabundos, né? A sandália transparente. É. Tecido vagabundo. Mas sabe, isso daí também é culpa também da revista, né? Que não tem um diretor de arte. É. A roupa, inclusive, tá amassada, ó. Não, mas é... Embaixo. Muito, muito amassado. Mas que tecido é esse, Ronaldo? Ah, é aquelas coisas de porta da Rua 25. Do braço. Oferta. Oferta. Agora... Barton, você já viu a oferta da Tiffany? Eu nunca... Tem oferta do Boucheron? Não. Tem oferta... Rolex. Então, oferta Rolex e tal. Agulhada, então, pra Bruna. Agulhada. Agora vamos para Bárbara Paz. Saudade de Bárbara Paz. Olha, essa moça morava num prédio na frente da minha casa. Mudou faz muito tempo, ainda bem, porque encontrar na rua, assim, de madrugada, uma coisa dessa, né? E a minha rua é estreitinha. Eu fiquei muito impressionado com essa roupa. Você reparou na... Como é que eu poderia dizer? Na região aqui da coisa, como tá justo. É. Tá estranho. Então, onde ela tirou isso? E, olha, ela é uma atriz que tem um talento respeitável. A gente não tá metendo pau na atriz. É no estilista dela. Tem o hipismo, né? Parece que ela vai montar num cavalo. Aquilo é uma calça ou uma bota, Ronaldo? O que que é aquilo? É uma bota. É uma bota? É uma bota. Bota pra ferrar, né? Tá usando... Olha, tá usando muito essa bota... É... Alta, sim? Camila sabe. Alta, sim, mas com aquele paletó de homem, sabe? Sim, um laserzinho. Fica muito bonito. Sim, um laserzinho. Eu adoro botar. Só que tem uma coisa. O paletó tem que ser feito por um alfaiate de grande qualidade, porque eu tenho visto aí esse negócio de alfaiataria, que as pessoas hoje em dia nem sabiam o que era isso, agora eles falam, ah, eu tô usando alfaiataria. Tudo torto, paletó. Deus me diga. Então, agulhada da Bárbara. Cadê? Agulhada? Uma cara de brava, não. Ela não gostou do look dela. Agora, próxima, é a Valentina, Valentina Bulk. É Bulk? É. Também é conhecida essa moça? Eu não sei. Eu não assisto nada. Não, olha, isso daí tá numa grande revista semanal de hoje, dizendo que ela é da Globo. É atriz. É atriz, né, da Globo. Eu não gostei da calça. Porque ela foi mandada, olha, gente, foi mandada a New York, a New York, pra estudar na escola da Lee Strasberg. Você sabe, né, Bartô, quem foi a Strasberg? Foi a grande mentora da Marilyn Monroe. Exatamente. Você acha que ela já tinha passado pela Strasberg? Aliás, a Strasberg já morreu. Mas não é o estilo da casa. Olha o sapato. Você acha que a Marilyn vestiria isso? Imagina. Nem de brincadeira. Nem pra ir no açougue. É. Foi a grande mentora da Marilyn e também um pouco a destruidora da Marilyn. Muito bem. Agulhada não. Bartô, você é sabido, hein? Eu não. Eu gosto de coisas antigas. É, vou te mostrar um negócio bem antigo. Próximo. Agora é um homem. E séculos. Agora é um homem. Vamos para um do sexo masculino, Túlio Sterling. Sterling. Bonito nome, hein? Túlio Sterling. Sterling. Olha, vocês podem até me contradizer, mas eu gostei dessa roupa. Juro? Ah, não. Juro. Agora você me surpreendeu. Gostei, sabe por quê? Eu acho que é uma coisa que inova, porque a roupa do homem é muito monótona. Já fizemos de tudo para a roupa mudar. Você vê, eu estou com uma coisa que seria impensável há 20 anos atrás. Essa roupa é muito interessante porque ela é toda em pedacinhos e emendado. Eu não sei se tem mais foto dele aí, porque depois ele desanda, vai ouvir. Vai vindo. Vai indo. Vai indo. Mais outra. Nossa. Mais outra. Agora ele arregaçou agora, hein? Quer ver? Agora, não, ainda não, Bartô, olha aí. Aí ele bagunçou. Agora, na sua opinião, Camila, ele é de jogar fora ou não? Ah, ele, ele não. Ele não, né? Ele é estiloso, é gostosinho. Você gosta de homem peludo? Ele é peludo, ó. Ele é bem peludo. Eu não dispenso homem. Hã? Homem é homem. Nossa, mas... Não, o homem é homem. Mas ele tem que ser legal. Mas olha... Eu não aceito qualquer homem, mas ele tem que ser inteligente. Você não acha que homem depilado... Eu prefiro depilado. Você prefere depilado? Eu prefiro depilado. Nossa, eu acho que parece um frango. Meu Deus, que menino. Imagina. Então, eu fiquei na dúvida. Nessa foto, então, agulhada e no anterior... É agulhada. Vamos agulhar. Porque aquela roupa eu gostei pela mão de obra, entendeu? Dessa roupa. É, a foto, a paleta de cor ficou legal também. Ele é peludo mesmo, olha lá. Cadê a agulhada, gente? Aí. Agora, o último. Ainda não puseram uma última foto dele vestido de mulher. Fechado. Ah, tem mais uma dele? Não, não, acho que não puseram. Não tem essa agora. Agora, o casal que o Bartô adora, Ana Hickman e Edu Guedes. Ai. Olha, vocês sabem que eu sou um grande defensor da Ana Hickman. Acho que ela é muito mais que a Gisele. Olha que vestido bonito. E que vai um pouco contra a linha da Ana, porque ela é meio assim de avant-guarda, de roupas mais modernas. Isso aí é um vestido moderno, mas que tem um ar de Givenchy daqueles. Agora, aí tem certas coisas que não tem jeito, né? Por exemplo, a altura dele não dá, porque é só se ele usar assalto. É verdade. Agora, me diz uma coisa. Você acha que um homem vai a uma festa, Camila? O cara vai te buscar na sua casa pra uma festa de gala. Você tá vestido desse jeito. Ele aparece desse jeito. Eu não vou. Você não iria, né? Não iria. E a Ana, que é muito exigente, precisa dar um jeito nele. Porque essa roupa parece o terno do casamento. Não sei se... Será que ele é tão econômico assim? Em outras ocasiões, ele apareceu com uma roupa muito triste também, né? Estranha. Agora, você vê, ele tá criando uma certa barriga e eu temo pela ama. O que você acha de um casal onde a mulher é mais alta que o homem? Não, não tem nada demais, mas eu acho que pro homem é uma coisa meio ruim, né? E ela é toda... Como é que se diz? Oh, meu Deus. Agora me vê italiano, Bartol. Snella. É toda esbelta. Ela é toda esbelta. Aqui no chat comentaram assim, o Maioral comentou, não gostei da cor, achei cor de sangue coagulado. Imagina, isso daí é cor de bispo. É a cor bispo, maravilhosa. E ela soube contrastar com essas joias de esmeralda, vocês viram o colar e o anel e tudo. Uma coisa maravilhosa. O anel, como ele era no colar, né? Agora, sei lá, isso daí podia entrar na... Eu não sei, né? Não diz que ela tá devendo 26 milhões? Não é isso? Não uso? Sei lá. Bom, tira. Muda a pauta, muda a pauta. Muito bem, gente. Olha, Ronaldo Esper, você sempre dando um show aqui. E o que você tá fazendo de bom, Ronaldo? Olha, eu não tô fazendo nada de bom. Eu vou ser muito franco pra vocês. Eu estou praticamente à beira do desespero. Meu Deus. Porque eu... Eu fechei meu ateliê por causa da televisão. E agora eu perdi a televisão. Eu fiquei na Record seis anos. Seis anos. E eu preciso voltar pra mídia pra fazer alguma coisa. E eu acho que eu tenho talento. Eu não tenho empresário, não tenho ninguém que possa vir aqui pra te convencer de alguma coisa. Eu, se você me der uma coisa na mão, te garanto primeiro ou segundo lugar. Oh, aí sim. Eu não sei. Como é que tá aí a coisa? Já vamos falar com o Jair. Jair é o cara. Nessa emissora tem um homem... Não, como é que nós estamos de... Tá bem, tá bem. Manteve, manteve. Manteve, tá bem. Como é que é a medida pela rádio? É, porque rádio... Tamo de volta, né? Com o Chupim aqui na Metropolitana e também no canal Chupim do YouTube. Mas o rádio, né? A gente tá com o Ronaldo Esper hoje aqui. O rádio, ele tem um ibope mensal e o programa é muito bom. Não, o programa eu sei disso. É, ele explode. A gente tem uma audiência muito boa. Mas quando vai pro Instagram, dá pra ver, né? É, não, ali tem números simultâneos, mas depois a gente tem os nossos cortes com os shorts, que bomba, dá um milhão. É, eu tô dando um tempo, mais ou menos, até o final do ano. Mas você tá bem de saúde, Ronaldo Esper? Muitíssimo bem. Ai, que bom, cara. Muitíssimo bem, sem problema nenhum. Que bom. O cabelo é meu. Olha. Os dentes são todos meus. É? É. E eu tenho 80 anos. Caraca. 80 anos. Caramba, Ronaldo, você tá muito bem. Você pode ver que você tá perto de mim, né? Você tá vendo. Interíssimo. Eu não tenho, aqui não tem agulhado, como é, Botox, essa coisa. Nada disso. Tem Bundox, às vezes, mas é, injeção, né? Injeção na bunda. Menino, outro dia, tava na farmácia, dá tempo ainda? Dá, fala mais um pouco. Tava na farmácia, entra uma mulher, olha que é difícil, meu olho é treinado, né? Entra uma mulher e ela queria tomar uma injeção e ela falou, ah, mas eu não posso tomar na bunda e se via que ela tinha uma certa intimidade com o farmacêutico e eu também. Depois é que eu percebi que ela era um travesti, mas perfeito, Bartô, perfeita, lindíssima. Daí, quando ela foi embora, eu falei pro farmacêutico, por que ela não podia tomar uma injeção na bunda? Silicone. Por causa do silicone. Sim, sim. E aí ele me disse, eu falei, é porque espirra, né? Ele falou, não, dá uma trombose, dá um monte de coisa. É, não, pode, pelo amor de Deus. Não, eu não sabia disso, porque eu também não tenho nada artificial. Olha, nem a idade. Ronaldo Esper, uma salva de palmas aqui. Maravilhoso. Muito obrigado. Uma salva de palmas pra vocês do Chupim Chopin. Chopin. Obrigado, Ronaldo. Deixa só terminar com esse recado que vai pra você que está sempre no corre que é empreender. A GetNet é sua maior parceira na hora de vender com muita segurança. Sabe por quê? A GetNet, gente, a Get tem a maquininha ideal pra cada tipo de negócio e uma plataforma completíssima de soluções de pagamentos, como Pix, link de pagamento, cartão e conta grátis. Olha que maravilha, gente! E mais, se você get mais vendas no mês, zero valor do aluguel. Então acesse getnet.com.br. Get sua maquininha, get o seu negócio. GetNet. GetNet! Muito bem, gente. A vermelhinha. Eu quero agradecer a padaria Astro Rei, que fez o camarim hoje do Ronaldo Esper. Muito legal. Gostoso, né? Gostoso. Olha, uma coisa assim, principesca. Ai, que show. Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033, aqui no Jardim Paulista. É a Astro Rei Padaria Instagram, Astro Rei Padaria. WhatsApp é o 943808017. Quero dizer também que pra amanhã são R$ 1.600,00 porque acumulou! Acumulou! Dá, só antes eu quero mostrar essa voz. Vamos ver se o Ronaldo adivinha. Se adivinhar, ele ganha esse dinheiro. Opa! De que é essa voz aqui, Ronaldo? Ninguém vai morrer por você. Só isso? É, só isso. Eu nem ouvi. Então, de novo. Ninguém vai morrer por você. A terceira vez. Ninguém vai morrer por você. Vale R$ 1.500,00 se você acertar. Olha a chance. Uma chance apenas. É de alguém, não é dela, não é da Hebe, mas é de alguém próximo dela. É da Naíbello? É da Naíbello, produção? Não! A gente volta, então, amanhã às 6 horas da tarde com mais uma edição do Chupim. aqui na Metropolitana. Beijo, Bartô! Beijo pro Fernando, pra Ive, pra Benda, pro Álvaro e pra Ana. Eles te adoram. É, dá onde são? São da Templo. Oh, Templo! É, um beijo pra todos vocês. Fernandão, quando me viu hoje, quase me enxou. Tchau, gente! Obrigado! Boa noite! Boa noite, boa noite. Boa noite!